Música Quando a gente ama Qualquer coisa cedo Se arrenda Um vestido velho Uma mulher Com muitos alunos Aquele vestido Do perigo O primeiro é que me colocas Sobre a vinte aneira Mostrou que o quarto Já foi um cenário De grande janeiro E hoje O que eu encontrei Que nem sou mais triste Um pedacinho Deu a que existe O pio de cabelo Do meu palito Vem, vem Do meu palito Do meu palito Do meu palito Te amo E não vive junto Da mulher Amar Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam as luzes Ao chegar A gente A gente começa A gente começa Esperar O que eu A impressão Que ele é Venha se ver Do meu palito E hoje E hoje O que eu encontrei Que deixou mais triste O que eu encontrei Do meu palito O que eu encontrei O que eu encontrei De grande janeiro De grande janeiro E durante janeiro De grande janeiro Cuidado É o tremendo